Nessa primeira parte das apresentações, os atletas são divididos em dois grupos de quatro. Jairo Ortiz, da Colômbia, medalhista de bronze no Campeonato Sul-Americano de Nações, disputado esse ano em Santa Catarina, e foi 12º no Mundial. E os pais são patinadores também, Bruno, fazem dupla de levantamento em competições internacionais. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA